E aí pessoal, ferramenta aqui ó, pra sacar a peneira do bico de injeção Coloca aqui ó, dá uma rosqueada aqui ó, na peneira É só bater aqui ó Sai a peneirinha velha aqui ó Pra colocar a peneira é fácil, você colocar a peneira aqui Ela vai ficar solta né Peneira nova Vou pegar aqui um suquete 4 milímetros, canhão Vai apoiar em cima de um toco de madeira Segurar aqui com a mão aqui embaixo pra sentir na hora que a chave desce E dar uma pancadinha aqui ó Desceu, você vai sentir aqui ó, no dedo né Na hora que descer aqui, vai sentir aqui ó, nos dedos aqui ó Pronto, tá instalado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau